Bom dia, bom dia, bom dia, molecada, é nóis! Então, Curitiba, não, hoje estamos em Palmeira, 6h24 da manhã, sentido, não foi esse corujinha ali, pior que era uma coruja, velho, que pena. É, caralho, é, vamos para Guarapuava, vamos comigo, vem comigo nesse bom de louco, é nóis! Agora é Guarapuava 172, 176 tá pra mim aqui, mas é nóis! Então é isso aí, vamos vendo o que vai ter na estrada aí, vamos mostrar pra vocês, então, os seguintes passos aí, é nóis! Estou visualizando um apressado atrás de mim, vamos ver o que vai dar! Vai dar nada, viu? Vai abrir, vamos ver o tamanho da polher. Nossa, velho, fala certo, cara, tá com tanta pressa assim. Gusta esperar ali a faixa adicional ou zé buceta? Puta que pariu, hein? É pra fuder! Povo muito burro e irresponsável. É, tá cheio na estrada. Daqui a pouco eu volto. Voltemos. Ai, a gente passa nesse radar de 60, chato aqui. Vamos ver o que o Bonito vai aprontar ali na frente, tá com cara que vai fazer cagada, já, já. Ó, 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 tá apressado pra caralho, hein! Marquem essa placa, Quebec Hotel Oscar. Oitavo, sexto, sexto, nono. Da onde que é? De Santa Catarina. Ai, que porra! Santa Catarina vai ficar tudo bravo comigo. Só ria, palio! Você está sendo filmado! Olha, olha! A cagada, a cagada! Não, velho, olha! Só por Deus, né? Olha lá! Cara, é proibido a ultrapassagem, velho! Pode esperar... Ah, ali já dá! Passar os dois, mano, aqui. Valeu, guerreiro! Nóis! Esse paliozinho está estilo com a boia de asfalto pra eu ir de frente, velho! Como é Maria José? Tem uns 5 caminhões ali, velho! Esse cara ia fazer bosta já, já? Esse cara está estilo o outro que me fechou esses dias. Ui, olha, foi esse galinha. Galinha morreu ali. Estou pelado. Oi, eu estou aqui até de você! Ah, tio, segura, segura na mão de Deus aí. Ó, estou falando que o cara vai fazer bosta já, já? Ah! Vem aí, está vindo um caminhão lá, ó. Nossa, velho! Que cara é pau, não pô! E aí, pescoço! Bom dia! Rondão, para lá! Tamo junto, é nóis! Deu ruim ali, hein? Olha a situação do Motoka, velho! Nem pra ler a placa. Alfa Juliette Mike, 37,76. Alfa Juliette Mike, 37,76. Depois eu vou consultar essa placa aí, velho. Se for placa moto roubada... É, está normal, mas está toda irregular. Jesus amado! Ô, galera, está vendo essa... Atrás da placa aí, vai aparecer uma cabaninha. Velho, eu passo aqui há uns oito anos. Faz oito anos que existe aquilo ali, velho. Imaginem! Que loucura! E aí, molecada? Estamos aí em mais um trechinho da estrada. Vamos ver o que dá aí na frente. Nossa! Olha isso! Uau! Alfa Lima, alfa, quarto, sexto, negativo, quinto. Caralho! Dá acidente nas estradas, velho. Estamos a quase uma hora pra chegar no nosso destino. Previsão da chegada, 8h40. Nossa, tio! Você é muito inteligente, tio! Você é maravilhoso e inteligente. Alfa Lima, alfa, quarenta e seis, zero, cinco. Passou correndo! Está onde, tio? Você está onde? Está onde, tio? Você está aí na minha frente. Que lindo! Oh! Que maravilhoso você! Eu vejo placas de proibido de ultrapassagem, né? Eu vou ultrapassar dois caminhões. Olha lá a plaquinha. Que lindo ele é, velho. Que maravilhoso. Olha lá, está vendo? Eu estou vendo, ó. Mas são os bosta mesmo. Por isso que eu tenho os acidentes nas estradas. As pessoas não respeitam os outros. Nossa, Lima! Você gosta de ver as desgraças? Não! Eu gosto de mostrar as realidades que acontecem no trânsito. Agora está filmando, é nóis. Abrir uma faixa contínua aqui, a gente passa o caminhãozinho. Na tranquilidade, na facilidade. Sem correr riscos e passear riscos. Nossa, essa cuba de roda do tio ali já era. Nossa, essa cuba de roda do tio ali já era. Tchau! 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 Tchau, tchau.